O crime chocou a população de Andradas. O corpo de Janaína Cristina dos Santos, de 25 anos, foi encontrado na madrugada desta quarta-feira, próximo a uma cachoeira no bairro do Cocás, localizado a 5 quilômetros de Andradas. Os policiais chegaram ao local com a ajuda do suspeito que confessou o crime. Ele nos confessou a autoria do crime, contou os detalhes, como foi executado o crime. O que aconteceu nos momentos anteriores ao fato e como ele se portou posteriormente a esse bárbaro crime. De acordo com o delegado, a Polícia Civil começou a trabalhar neste caso na tarde de terça-feira e, em questão de horas, conseguiu desvendar o crime. Mas as investigações e os depoimentos ainda continuam. A vítima tinha desaparecido desde a tarde de segunda-feira. Nós ficamos sabendo do ocorrido após sermos procurados pelo marido da vítima, que nos noticiou que a mesma havia desaparecido em data anterior. E, a partir das 14 horas da terça-feira, é que nós desencadeamos toda a investigação e a procura pela desaparecida. Levantamos quem seriam os possíveis suspeitos, fizemos toda uma investigação, conseguimos chegar à autoria ainda na terça-feira, próximo à meia-noite. Dessa forma, conseguimos a confissão e localização do corpo da vítima. O homem acusado de cometer o crime foi preso temporariamente e se encontra no presídio de Andradas à disposição da Justiça. Após a confissão, nós representamos pela prisão temporária dele. A prisão temporária, nesse fato em específico, é de 30 dias. Então, é o prazo para a conclusão do inquérito policial, porque a gente já tem autoria, mas tem alguns outros nuances do crime que nós devemos apurar, né? Para que seja futuramente denunciado, pronunciado e corra o processo penal regularmente, pela parte do Ministério Público e da Justiça. Doutor Fabiano aproveitou este caso para esclarecer à população sobre quando e como agir em caso de pessoas desaparecidas. É um mito que circula dizendo que a pessoa tem que estar desaparecida há mais de 24 horas, há 40 horas. Isso não existe. Isso vai do feeling da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa era para estar em casa às 17 horas, mas por algum motivo não está. Assim, o familiar vai ter que ter uma percepção, vai ter que saber por que essa pessoa não está em casa, tentar ligar para essa pessoa, procurar as pessoas do círculo de amizades para saber a informação. Se não obtiver nenhuma informação, então é sinal que algo de estranho está acontecendo, né? Então, em tese, essa pessoa poderia estar desaparecida. Daí, convém noticiar a polícia civil, a polícia militar, né? Porque a partir do boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, é emitida uma sinalização no sistema de identificação de que essa pessoa efetivamente está desaparecida. Então, se essa pessoa for abordada em qualquer lugar de Minas Gerais ou do país, ao ser checado o documento dessa pessoa, vai constar como pessoa desaparecida. Esse é o primeiro momento, né? E o segundo é que as polícias vão ter notícias e vão poder fazer uma investigação, principalmente a polícia civil, que é incumbida da investigação criminal. Fazer uma investigação se houve um crime e tentar localizar efetivamente essa pessoa desaparecida. Desaparecida Obrigada.